Hoje vamos falar um pouco sobre cristianismo e socialismo. O capitalismo vai estar, digamos que implícito aí nessa questão, sobretudo quando a gente vai falar do egoísmo e do altruísmo. Então, em parte, eu quero mostrar aqui algo que não é exatamente assim que pode acontecer, mas, digamos que, na generalidade, a gente pode pensar num ciclo como esse aqui. Onde, como vocês vão ver, eu vou linkar o Platão, e aqui vai entrar um pouco da visão mentirana, Platão ao cristianismo. Então, Platão como primeiro cristão, como a gente diz. Então, aqui, Platão e o cristianismo, isso, depois, como vai desaguar no socialismo, no estatismo, que depois desaga, por sua vez, uma espécie de niilismo, que é a ausência de valores, porque não sabe o que é niilismo, e que depois, o que eu pensei foi que esse período de niilismo, digamos assim, ele vai gerar uma espécie de período, onde, como os valores estão totalmente em decadência, os antigos valores, você vai ter um período de criação, digamos assim, de valores. Necessariamente, podem ser... Só que, dentro desse período de criação, você pode ter ou outros valores, que vão jogar pra fora esse ciclo, embora depois eu possa retornar, ou você pode, de novo, retornar ao mesmo ciclo. Ou seja, você pode vir pros valores, por exemplo, altruídeo, tal, tal, como a gente vai ver, e cair de novo um ciclo, Platão, bicharia, socialismo, estatismo, niilismo, tal, tal, tal. Isso pode ser pensado historicamente, digamos assim, ou, em termos de milênios, né, ou pode ser pensado também no movimento menor. Claro que não se deve pensar isso de um modo determinista, vai ser assim, mas como uma possibilidade, digamos assim, de uma estratégia de pensamento também. Então, vamos ficar com isso aqui na cabeça, e com uma segunda coisa, que é um fato de que, em parte, eu quero mostrar aqui, é, na verdade, como o cristianismo e o socialismo, há um vínculo, entre eles, psicológico. Então, apesar de hoje, politicamente, e em outros tempos, a gente pensar sempre o do cristianismo como o antagônico ao socialismo, ou, em certos aspectos, não, né, por exemplo, a teologia de alimentação, alguns movimentos onde isso é juntado, digamos assim, mas há despeito disso, tá, se um é contra o outro e tal, 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 a gente pensar, na verdade, como que os elementos psicológicos do cristianismo é que desencadeiam a longo prazo a possibilidade do socialismo. Então, isso é o que a gente tem que estar no foco para, digamos assim, pensar um movimento por trás de tudo que eu vou falar. Então, tentem linkar isso, ou seja, de modo que, do modo, né, de como esses elementos religiosos, digamos assim, eles vão a longo prazo causar em termos psicológicos, ao ponto de se criar movimentos políticos, né, como expansão desses elementos psicológicos, que estão na religião, ok? Então tá, vamos começar pelo Platão, que é o que eu uso aqui, né, e aí que é uma visão nithiana, óbvio, a gente pode poder recomeçar de outro, né, mas, enfim, o Nietzsche, ele faz mais um interessante do Platão. Então, em certa ocasião, por exemplo, ele escreveu que o cristianismo é platonismo para o povo. O que é isso? Então, em bom sentido, o platonismo é o poço, o platonismo é uma coisa mais complexa que nós, filosoficamente, digamos assim. Em grande parte da teoria do que seria o cristianismo, né, alguns elementos fundamentais já estavam para o Nietzsche no Platão. Então, o que a igreja fez depois, e mesmo os primeiros cristãos, foi, digamos, que pegar essas ideias platônicas e trazer elas para uma espécie de populismo, digamos assim, sabe? Em outro ponto, o Nietzsche escreve que o Platão foi o primeiro socialista. Em outra obra. Então, é bem interessante também, e por que eu acredito que o Nietzsche fala isso? Porque quando a gente lê, por exemplo, a República do Platão, a gente vê que o Platão é o primeiro a idealizar uma sociedade. O que depois, olha pra frente, a gente vai ver, como eu vou dizer aqui, do Thomas Morse também, que é uma espécie de república, só que é a utopia, só que moderna já. Enfim, por que que então ele é o primeiro socialista? Porque o socialista é isso, é aquele que ele quer sair de fora da sociedade e determinar como a sociedade deve ser. A gente lembra aquela cama do Procusto, né? Do Procusto, que é o mito grego. Então, quer dizer, a gente põe a pessoa aqui, nessa cama, nessa mesa. No Procusto é uma cama, né? Vamos supor que isso aqui é uma cama, então a gente põe a pessoa ali. Se ela estiver fora, a gente vai e corta. A gente não quer saber da pessoa real. A gente quer a pessoa que se amolte ao nosso ideal. E isso, em parte, o Nietzsche era o Platão. Por quê? Porque justamente a gente quer criar a sociedade ideal. Não interessa o que está na realidade, mas eu quero, então, a minha sociedade real. E, em parte, o socialismo também, como a gente sabe, é isso, né? É você talhar o homem para aquilo que deve ser, necessariamente, segundo os padrões de um Estado. Segundo os padrões de uma moralidade, como a gente vai ver aqui. Então, o homem não pode ser egoísta, ele não pode ser capitalista, como a gente vai fazer. Depois eu vou fazer já, sem ter egoísta e capitalismo. Mas ele tem que ser um altruísta, e se não for, ele vai ser a força de um altruísta. E o Estado como elemento altruísta também. Então, o Estado, daí, nasce de um Estado filantrópico, como diz o Bastiá, por exemplo. Já o Bastiá falava que o Estado, os socialistas disseram que o Estado se tornasse um meio filantrópico. E, com isso, você destrói a própria filantropia, porque ela deve ser algo, um elemento individual. Você passa ela no terceiro elemento impessoal, então, ninguém mais vai ter um incentivo na filantropia real. Mas, enfim, fora isso tudo, o Nietzsche ainda fala também no conceito de dinamite cristã. Ou seja, algo que, com o tempo e sob determinada condição, irá escondir. Então, em cabeça à questão psicológica que eu falei, esse conceito de dinamite cristã é interessante. Por quê? Porque é como se tivesse algo que foi botado lá atrás, e depois de séculos, séculos, e pode estourar uma hora. E, em parte, a gente pode pensar o movimento revolucionário como uma espécie de dinamite cristã. Como a gente vai ver, tem tudo a ver com a questão dos valores entre o cristianismo e o socialismo. E aí eu vou trazer alguns pensadores, ou elementos históricos e tal, para contextualizar toda essa questão de como as duas coisas estão perto, o cristianismo e o socialismo. Então, um, bem interessante a gente pensar, é o Rousseau. Saindo lá do Platão, lá de trás, vamos direto para o Rousseau, que é um daqueles que vão promover. Obviamente que, não diretamente, não foi ele mesmo, é uma coisa indireta, mas através da sua filosofia é que foram geradas as condições para, por exemplo, a Revolução Francesa. E o Rousseau, para quem não sabe, era uma espécie de fanático moral. Ele tinha isso na vida dele. Não que ele fosse um exemplo de moralidade, que antes ele não era, né? Mas ele tinha isso dentro de si e tinha alguns elementos platões também. Por exemplo, o Platão no sentido de que, por exemplo, o Platão na República expulsaria os poetas. O Platão fala isso, porque os poetas são responsáveis pela corrupção, em grande parte da sociedade e tal. E o Rousseau, em uma obra desse sobre artes, arte-sociedade geral, ele vai falar precisamente que, por exemplo, o teatro deve ser expulso da sociedade. O teatro e a música relacionada ao teatro, que era a obra da época, né? Tinha que ser expulso da sociedade, porque era um elemento de corrupção do homem. Então, sempre ele veio com um discurso que tem uma moral religiosa que o traz, mas que então vai entrar na política, ao ponto de você determinar o que a sociedade deve fazer, e o Estado deve entrar no meio, segundo a moral que precede isso, que é a religiosa. E o Rousseau tem esse vínculo na vida da igreja, quando ele cresce, ele tem toda a questão da religião, apesar de que depois ele é expulso de tudo. O Rousseau conseguiu ser mal visto por todas as igrejas da época e tudo mais, mas ele carregava dentro de si esse instinto de moralista, digamos assim, né? Então, um texto interessante aqui de um artigo sobre Rousseau e a questão da igreja, da religião, eu vou citar aqui. Então, esta função pedagógica e especificamente moderna da teologia civil foi desenvolvida no período em que vai de Rousseau até os jacobinos, e teve uma sequência invertida nos pensadores contribucionados. Dissertando sobre a religião e a política, Jean-Jacques Rousseau defende explicitamente que uma serve de instrumento para a outra, e se quisermos resolver o paradoxo do tipo de toda e qualquer verdadeira sociedade política, e se quisermos resolver esse paradoxo, o nascimento do Estado exige, com efeito, que o cidadão seja politicamente racional, mas ele só se torna tal, ou seja, racional, depois do Estado ter educado durante um longo tempo. Então, aqui o Rousseau já começa a fazer essa ponte entre um indivíduo que tem que ser racional e racional segundo, na verdade, esse racional é um nível moral, só que é um moral conflado, digamos assim, né? Só que, aqui ele já põe o papel do Estado no meio, e a educação do parque do Estado, então o Estado como educador do homem, o Estado tem que educar o homem para ser esse ser racional no futuro e tal, 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 tal. Então, fica bem claro, né, esse papel. Por exemplo, o próprio Rousseau escreveu o Enílio, que é um livro sobre educação, que os pedagogos usam até hoje, mas já no Enílio já tem isso também, né? Quer dizer, o papel é que a gente tem que educar todo mundo segundo uma coisa hegemônica, e essa coisa hegemônica vai ser primeiro todo o Estado. Então, saindo um pouco do Rousseau, outro francês que veio a ser parte da Revolução Francesa, que é o Robespierre, que todo mundo conhece, mas que, muita gente não sabe, ele tem um elemento religioso muito forte dentro de si também. Então, vamos falar um pouco aqui, aproveita a própria figura do Robespierre para um pouco dele, e das questões em voga da época da Revolução Francesa, né? Então, os outros conceitos do século XVIII, fraternidade, igualdade e liberdade, eram vetores do pensamento. Então, principalmente em fraternidade e igualdade, a gente já viu um elemento religioso muito forte. Quer dizer, fraternidade e igualdade, a própria noção de igualdade perante Deus. O cristianismo trouxe isso, as minhas mitologias pagãs não tinham isso. Não tinham uma igualdade perante Deus, né? O cristianismo é o primeiro a trazer isso. A ideia de igualdade, e agora eu vivo lá de novo com o Nietzsche, é uma dessas dinamites cristãs que viriam explodir a algum tempo. E, na minha opinião, é o conceito mais perseguido. A igualdade virou uma obsessão para o homem. O próprio Estado Democrático é isso também. Ele é o fruto, o último, de uma obsessão pela igualdade. Ele só não chega ao socialismo porque o socialismo ia colapsar tudo. Mas a democracia é um passo além do socialismo, como a gente sabe, tem a vida de economia, né? Mas ele é fruto de uma obsessão pela igualdade também. Por quê? Porque ele está sempre querendo expropriar para tornar igual, para a gente redistribuir. Essa redistribuição sempre com o pretexto de igualdade, igualdade, igualdade. É claro que isso não gera igualdade, no sentido econômico e tal, né? Mas é sempre um pretexto. A igualdade é um pretexto. E ela não nasce dos revolucionários. Ela nasce da religião, principalmente do cristianismo, essa ideia, e ela vai tomar um corpo. Agora, a gente pode culpar totalmente o cristianismo? Eu não quero falar aqui de culpa, entende? Eu nem estou falando que está errado. Eu só quero fazer análise e ver da onde veio. Depois, quem que a gente vai culpar? Bom, esse é um outro assunto. Mas é só interessante a gente pegar da onde nasceu isso. E em termos psicológicos, é interessante justamente isso. Como que isso vai crescendo e em proporção. Quer dizer, os próprios primeiros cristãos, obviamente, eles não iam pensar em tudo isso. Eles não iam pensar, Ah, eu vou falar sobre igualdade e daqui a dois mil anos vai ter alguém que vai fazer uma revolução e vai bilhotinar não sei quantas cabeças em nome da igualdade. Mas isso veio de algum lugar. Essa é a questão lá que eu estou querendo aqui. Outro nome da Revolução Francesa, Comitê de Salvação Pública. Esse é um comitê que o Robespierre participava, que ajudou a produzir e tal. Pelo nome a gente já tem, né? Ou seja, Salvação Pública, imagina isso. Salvação vem da questão religiosa. Só que público, então, é trazer salvação para a questão terrena, pública, estatal. E, olha o que tem que dizer aqui, Robespierre inaugura uma cruzada contra o ateísmo. Então, não mais que a gente tenha, muitos cristãos falam, a Revolução Francesa é totalmente anti-religiosa e tal, mas o Robespierre, os líderes, fez uma cruzada. Então, o ateísmo... E, no 18, uma data que a gente tinha lá na França, declara-se que o povo francês reconhece a existência do ser supremo e a imortalidade da alma. Isso no meio da Revolução. E esse mesmo Robespierre aí defendia que a mesma autoridade divina que ordena aos reis serem justos proíbe aos povos serem escravos. Então, você vê que ele traz também essa questão da autoridade divina, ou seja, uma moralidade que nasce nessa questão metafísica para impor ela à sociedade. Mas o elemento religioso se combina com o elemento estatal. E outro ponto que eu acho interessante que é o domínio exercitando o povo, magistrados, desprovidos de orgulho, cidadãos sem vícios, a fraternidade dos relacionamentos, o culto da virtude, a simplicidade dos votos, a austeridade do caráter, eis o que pretendia estabelecer. Ou seja, a autoridade de magistrados desprovidos de orgulho. Então, quer dizer, uma questão da humildade. Então, essa humildade é alguém da onde? Uma questão cristã religiosa. Cidadãos sem vícios, também, sempre foi um mote do cristianismo. E com isso, não estou julgando se é mal ou não, ou se é ruim ou não é. Estou tentando fazer uma análise mais específica da coisa. Que é uma coisa sem vício, até os históricos falavam isso. Eu vi um movimento sem vício. Então, isso não necessariamente é um elemento só puramente cristão. A gente pode ver também, a pegada atividade da onde que isso foi nascendo. Se a gente pega a cena, a gente vê vários elementos que já estão dentro do cristianismo. Se a gente pega a cícia, a gente vai ver muita coisa que depois, mais tarde, vai estar no cristianismo. E assim vai. Austeridade, caráter, simplicidade nos modos. Isso até hoje a gente vê esse imaginário, dizendo que o postulou, onde, por exemplo, grande parte da cultura socialista, digamos assim, prega uma simplicidade nos modos também. No próprio vestido. Você não pode ser um cara... Por exemplo, as pessoas tendem hoje a ser uma espécie de hippie. Tudo isso vem nesse imaginário. Que é da simplicidade dos modos. Mas não é mesmo. Falando que é ruim ou não. Mas que está entranhado em um determinado imaginário. Entendem? E esse é o ponto aqui. Psicologia e imaginário. Como isso foi sendo passado para frente. Como isso foi nindo o cristianismo e o socialismo. Como o socialismo nasce disso. Enfim. O culto do ser supremo foi um tipo de deirismo estabelecido por Robespierre durante a Revolução Francesa. Pretendia se tornar a religião oficial da Nova República Francesa, substituindo tanto catolicismo como a sua rival, o culto da Deusa Razão. Muitas vezes, também hoje, elas atacam a Revolução Francesa ou o iluminismo em geral como culto da Razão. No quanto que a própria Revolução Francesa, quando ela triunfa, a gente vê que ela não quer estabelecer a Razão. Ela quer estabelecer um deirismo específico dela. Ou seja, a metafísica, a questão religiosa, continua. Só que, obviamente, o contra, por exemplo, é que ele trabalha. Mas aí não é uma questão antireligiosa. Não é um ateísmo estabelecido. E sim uma outra religiosa. É isso que eles buscavam. Ou seja, você tinha uma espécie de fanatismo religioso junto com o fanatismo político. Mesmo que isso depois tenha outros caminhos que foi se tomando, de fato, depois tem uma vertente ateia, tem vertentes religiosas, tal, tal. Mas, enfim, tinha a questão religiosa aí no meio. Então, vou passar por alguns aqui, questões rápidas, que também vão exemplificar isso aqui. Que uma coisa interessante a gente sempre lembrar é do Renascimento, principalmente, para se juntar com a questão da economia, que na hora que a gente começou uma expansão econômica no Renascimento, na Itália, principalmente em Florença, você teve a expansão dos bancos, a expansão monetária, tal, tal, e a igreja foi a coisa que começou a lutar contra isso. Então, não necessariamente a gente pode dar a ela esse, digamos assim, juntar essa liberdade econômica com a questão religiosa. Do outro lado, a gente tem a Escola Salamandra, que a gente já estudou aqui, que, em parte, muitos princípios, depois, vieram aos seus princípios libertários, na Escola Austríaca, já estavam ali na Escola Salamandra, que tem um viés católico. Certo? Só que o que eu penso disso, que a gente pode, na verdade, fechar isso aqui, teoricamente, juntando com essas outras questões que eu falei, na Escola Salamandra, a gente pode pensar nela como uma exceção. Mas ela não pode ser pensada só como uma exceção, mas também precisa ser lida de modo fragmentado, ou seja, princípios de liberdade estão dispersos nas obras dos pensadores da Escola Salamandra, assim como as ideias mais realistas sobre o mercado, ou seja, elas não formam em si algo plenamente poeso. Então, mesmo a nossa visão da Escola Salamandra como uma fundadora da economia austríaca, ela também veio a posterior, e a partir de uma visão, onde a gente pegou fragmentos e falou que é essa teoria. porque quando a gente dê uns caras separados, eles falam coisas distintas desses caras da Escola Salamandra, então a gente não pode também dar a eles como totalmente antípodas a toda essa questão que eu estou falando, esses valores, tal, tal, tal. E, falando daquela questão que a gente estava discutindo aqui antes, que os primeiros socialistas são cristãos. Então, quer dizer, o próprio Sam Simon, Sam Simon, fundador do socialismo moderno, teórico, socialismo utópico, escreveu vários tipos religiosos, entre elas, o novo cristianismo, declarando aí que a religião tendria a melhorar a condição de vida dos mais necessitados. Então, a gente tem, nos vários primeiros socialistas, um vínculo muito forte com a religião. Voltando um pouco mais ainda, desses primeiros socialistas, tem o Thomas Mott, que eu estou dizendo aqui, da autopia. Então, ali, eu me lembro bem dessa frase, ou pelo menos desse trecho, onde ele fala, em geral, que a distribuição de renda e a expropriação deveriam existir para que houvesse uma igualdade. ele traz essa igualdade, nesse momento, ele está falando de uma coisa um pouco religiosa, traz essa igualdade do espírito religioso e fala que, em função disso, então, para se conseguir realizar isso plenamente em uma sociedade, seria legal você acabar com a propriedade do lado. E, de fato, se a gente der uma ideia de igualdade à frente como algo excessivo, você vai destruir a propriedade. E, agora, dou um salto no século XX, trago, por exemplo, a Irene, onde ela vai falar que o altruísmo é uma outra questão que eu vou entrar um pouco, entre altruísmo e egoísmo, também interessante, por quê? Porque toda filosofia ou a religião, em geral, questão cristã, tem a ver muito com o altruísmo, certo? Só que esse altruísmo, ele pode existir, às vezes, naturalmente, se você é altruista, tal, 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 só que quando ele toma uma proporção muito grande, o que acontece? Não só, como eu falei, em que o bacheca na hora, ou seja, que você tem, se você leva esse altruísmo à frente, à frente, à frente, ele vai acabar tomando um pensamento hegemônico, vai reentrar no Estado, vai forçar o próprio Estado a ser um elemento altruístico e filantrópico, e, uma vez feito isso, aí já entra a economia, você vai ter que expropriar para tirar de alguns para dar para outros, não tirar de todo mundo para dar para alguns, e aí, corrupção, tal, 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 e o colapso econômico. E tudo isso, ou seja, por que a gente está num grupo de economia falando sobre isso? Porque é muito mais profundo que a economia, a economia é só o final da coisa, entende? Por trás de tudo, estão esses valores, tá? Incultar a religião, tá? O socialismo, tá? Todo esse ideário, todo esse imaginário que, então, vai afetar a economia no prazo, o próprio sistema político em geral, e a economia estão sob isso, digamos assim, né? E a Ayn Rand vai falar sobre o altruísmo religioso como fonte do totalitarismo. Isso é interessante, então, porque o altruísta é aquele que entrega a si próprio, para o outro, né? Então, eu sou uma pessoa sem egoísmo, né? Então, eu posso me dissolver, digamos assim, nas necessidades do outro, vivo para o outro, não vivo para mim, porque se eu vivo para mim, eu sou egoísmo, eu vivo para o outro. Só que nesse viver para o outro, quando isso sai da religião e entra para o político, o que acontece? Eu vivo para o político, né? Uma coisa aí, eu vivo para o meu pastor, eu vivo para o meu padre, ou eu vivo por Deus, mesmo que esse seja o intermediário, eu vivo por uma fé, eu não vivo para mim. Só que quando isso passa com a política, eu vivo pelo coletivo, eu vivo pela revolução, eu vivo, né? Você nunca vive para si. Ou seja, no fundo, é o mesmo elemento religioso, o alpinista, passado para a questão terena. e ele geraria então essa questão do totalitarismo, onde todos, por exemplo, no nazismo ou no fascismo, você pode dissolver-se, digamos assim, se dissolve seu ego para se excluir no todo. E esse todo, então, ali acaba a responsabilidade, porque você já não é você mesmo. Então, nem sua responsabilidade individual você vai ter mais, certo? Esse é um elemento importante. Outro que eu trago aqui é o próprio Edmund Burke, que a gente já fez um encontro sobre o Burke. Ele mesmo, quando a gente lê o livro dele sobre a Revolução na França, a gente vê claramente vários trechos dele próprio, que é tido como o primeiro, faz uma espécie de conservadorismo, digamos assim, ele é um dos primeiros conservadores. O Burke, vários trechos do livro dele que eu me lembro, ele vai falar de, contra muitos, em geral inglês, mas também francês, pastores ou padres, ou pessoas da igreja em geral, que estavam totalmente junto com a questão da política revolucionária. Ele faz várias vezes, ele critica pessoas ali que são as duas coisas, são religiosos, fanáticos, e são mesmo revolucionários. Então, mesmo ali, você vê que naquela época eles já estavam muito juntos. o próprio Burke falando, não é? E eu nem vou entrar aqui na questão, por exemplo, da teologia de educação e tal, para exemplificar, que já está no século XX, essa todo mundo já conhece, mas de perto, o próprio Brasil é um antro disso, não é? Esse tipo de coisa, que é a junção mesmo entre o socialismo e o cristianismo, e você vê, assim, que por mais que hoje se tenham muitas críticas a isso, é possível fazer esse momento. E é possível você achar interseções. ali dentro. E por que é possível? Justamente porque essas interseções já estão na tráfego. Então, quando você tem, digamos, uma cama psicológica, uma cama no sentido de uma rede, melhor dizendo, de um imaginário, de elementos psicológicos que estão muito próximos, depois você só resgata isso e redireciona. Isso é a teologia de alimentação. Você pega os elementos que existem em um comum, que de fato existem, junta aquilo, e põe em prol de uma outra coisa. Enfim, agora vamos entrar um pouco no Faurma, que é um outro filósofo. E que eu quero mostrar que também, nessa questão do cristianismo, ainda tem uma questão de que a gente pode explicar a partir disso a questão da onisciência do Estado. Que, por exemplo, a gente vê hoje que na China chegou um átice, com a questão da tecnologia de câmera, de detecção de tudo, enfim, do controle total das pessoas atravessadas. Mas a gente pode pensar esse controle como o próprio Deus controlou tudo. E o Faurma, eu trouxe um trecho dele que, obviamente, ele não está pensando nisso, mas que exemplifica um pouco essa questão. Que é, isso ele falando, que é absolutamente impossível a um homem só, é possível a dois. mas Deus está ao mesmo tempo em todos, em todos os lugares, ou nissciência ou nipresença, só existe na representação, na imaginação, e, por consequente, não se deve passar por alto a importante distinção, já várias vezes mencionada, entre a coisa imaginada e a coisa real. O que eu quero mostrar que é justamente isso. O que o Faurma fala, ele já detecta isso, na onisciência, na presença, o que é absolutamente impossível a um homem só, impossível a dois. mas Deus está ao mesmo tempo em todos, em todos os lugares, nissciência e tal, e tal, e tal. A isso, e agora já é, relaciona o fato do estado nissciente, isto é, o ser pessoal que, tal como Deus, deve a todos vigiar. Então, quer dizer, ao longo do tempo, a gente seria inocente de pensar que, psicologicamente, a religião, ela vai gerando esse sentimento de ter um observador exterior. Certo? E que a gente seria inocente se não pensasse que isso poderia culminar também num observador real que fizesse o papo desse Deus. Certo? Que é, no caso, o estado moderno. você está sendo vigiado o tempo inteiro. Certo? Mas isso é totalmente estranho ao homem? Não, principalmente ao homem religioso, ou ao homem ocidental que veio nessa tradição. Entende? Por quê? tudo bem, antes você não era vigiado por câmeras, mas qual que a diferença? Você está sempre pensando que tem alguém divino e você tem que fazer algo que alguém vai te ver, entende? Então, psicologicamente, você só mudou os meios. Um era uma coisa metafísica te olhando, agora é uma coisa real. Mas, isso já estava dentro do homem, né? Essa questão da... Ele está sendo observado, está sendo julgado o tempo inteiro. Psicologicamente, isso já existia. Agora, eu passo com o Max Steiner, tá? Um outro filósofo que trata dessa questão... O Steiner, assim, alguém que quer entender esse vínculo entre socialismo, cristianismo, nilismo, tá? Tem que ler o Steiner. É uma obra máxima para mim, sobre isso, até mais que o Nietzsche, que é o único e sua propriedade. Nessa obra, ele sintetiza, critica o Marx, critica o cristianismo, critica um monte de coisa e vai mostrar o paralelo total entre isso. De um modo que eu nem, né? Ele teria que fazer toda uma palestra sobre o próprio Steiner. mesmo assim, não esgotar, porque o livro inteiro é um monte sobre esse assunto. Mas vou citar só alguns trechos aqui e comentar, tá? Depois da destruição... E vincando com o Fábera. Depois da destruição da fé, isso é o Steiner escrevendo, Fábera sonha com a entrada na barriga precessamente segura do amor. A lei suprema, em primeira, deve ser o amor do homem pelo homem. É este o princípio prático superior, é este o ponto de viragem da história universal. Isso o Fábera falando. Agora o Steiner retorna. Mas, na verdade, só o Deus, entre asas, mudou. O amor ficou. De um lado, o amor ao Deus sobre o humano. Do outro, o amor ao Deus humano. Ao homem enquanto Deus. Ou seja, o homem é para mim sagrado. E tudo aquilo que é verdadeiramente humano é para mim sagrado. O que ele está dizendo? O Fábera tinha aquela época lá e eles fizeram que, como a gente fala, a morte de Deus acontecesse. Tá? Mas o que sobrou ali? Sobrou esse amor ao Deus. Só que esse amor, essa coisa do sagrado passou para o homem. Tá? Ou seja, só que o homem, a questão política e tal, então o que se torna sagrado na verdade? O Estado. Então você diviniza, você não só diviniza o homem em si, mas ainda continua o elemento impessoal. Quem vai ser esse elemento? O Estado. Então, esse amor ao Deus ainda não morreu. Ele só se espalhou no outro dos cantos. Amor?